Em 1988, dois anos depois, me elegi presidente da Câmara. Por uma fatalidade, morreu o vice e morreu o prefeito. Eu assumi a prefeitura da minha cidade de Guilherme. Fiz uma revolução em nove meses de mandato. E na época, um então amigo meu, que depois o elegi e reelegi duas vezes, me indicou minha esposa atual, na época noiva, para ser a minha candidata. E depois de degustar uma semana essa iniciativa, eu aceitei ganhando as eleições. E de lá para cá, eu continuo renovando o meu mandato de deputado federal. De 94 até agora. Portanto, estou no quinto mandato de deputado indo para o sexto. E vejam, de 88 para cá, se eu tenho algum processo. Se eu tenho alguma denúncia. Se eu tenho algum ato de corrupção. Que vergonha quem me elegeu e quem me reelege. E o principal, nos municípios que eu sou eleito, o meu nome se revela nas obras. Cujo agradecimento político tem que fazer ao povo e a quem os elege. Que é retornar em obras que melhoram a qualidade de vida dele, o voto que é essa. E aqui está, no ano de 2013 e 2014, alguns municípios que eu trabalho. Cinco páginas de obras, todas em execução. Hospital, unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, maquinários, patrulha mecanizada, ginásio de esporte, calçamento, asfaltamento, quadras poliesportivas, praças e todos os programas contidos no governo federal, cujas emendas parlamentares devam ser destinadas para os municípios que os deputados se alegram. E nessa meia, e me permitem ter mulheres, na minha cueca, não tem dólar nem dinheiro absoluto. Que eu me respeito e respeitei ela ainda. E digo mais, a partir do momento que eu tiver a confiança do voto, de tantos quantos, como disse Alex, desejo de uma Medeiros Neto, mais progressista, com justiça social, com seriedade de propósito, e com o que me disse Adel Gundes, dentro do carro, com uma gestão, e não apenas com uma administração do dia a dia, pra quem estiver na prefeitura, vocês terão um político que vocês irão não apenas votar e reeleger, mas acima de tudo admirar. Porque eu tenho experiência, e meu mandato em Brasília é para o fortalecimento do municipalismo. É aqui, no município, que tudo acontece. Infelizmente, os municípios hoje estão esquecidos, tanto pelo governo do estado, quanto pelo governo federal. Porque deveria ter um poder de descentralização maior, para ajudar os prefeitos a manterem a estrutura de saúde, a manterem uma melhor qualidade da educação, a gestão pública no Brasil, diferentemente de outros países que eu conheço, como a Coreia do Sul, que eu sou presidente do grupo parlamentar Brasil-Coreia do Sul, não existe a meritocracia, o reconhecimento daqueles que trabalham melhor, com qualidade, em relação àqueles que fingem que trabalham para receber o dinheiro do povo. Não existe metas para se alcançar determinadas quantitativas de melhoria. Simplesmente faz-se de conta. E é isso que é o problema do nosso país. Quando nós pegamos o dinheiro do BNDES, e damos para um empresário como o Eke Batista, ele inventa que vai perfurar tantos mil postos, e tirar tantos mil barris de petróleo, em tantos anos. Isso não acontece. Nós perdemos esse dinheiro. Em outros países, você tem metas, e o dinheiro vai se dando de acordo com as metas que eram já atingidas. No Brasil, não. O amigo do presidente leva tudo, e quem não tem acesso, não tem amizade, não leva nada. Precisamos mudar essa realidade. E eu, às vezes, me desestimulo na vida pública também. Não pensem porque eu tenho mandato, eu penso diferente do povo. Eu estou presente nos municípios que me elegem. E faço política com seriedade. Infelizmente, a malandragem está tomando conta. E se o povo não abrir olho, só vai ficar milionário e descarado na política. Porque os homens de bem não vão aguentar o que está acontecendo para o processo eleitoral. Isso precisa ser dito. Mas, infelizmente, eu quero dizer que, se a dança é essa, nós vamos ter que dançar um pouco para mudar a música lá na frente. E vou, para não me estender, dizer uma coisa. Agradeço a você, Alex, e ao seu pai, e aos seus amigos, e aos vereadores que aqui estão presentes, e a todos vocês, e a senhora, se torne também. E está aí, eu vou deixar para falar mais, se é efetivamente, esse namoro que começou, transformar-se em noivado, e a gente casar. Porque aqui o casamento já está feito. E Medeiro Neto. Mas digo a vocês, muito obrigado, pela demonstração de confiança. Quando eu fiz o casamento político com o Betão, eu disse a ele, você não vai se arrepender um dia sequer, da escolha que você está fazendo. E estou cumprindo com o meu compromisso. E aqui a mesma coisa. Venho, com humildade, pedir o apoio de vocês, para eu estender regionalmente os votos que tem em Plagedão, para outros municípios, e poder fortalecer regionalmente, uma representação parlamentar lá em Brasil. Venho, com humildade, pedir que vocês, confiem em quem me apresenta, para dizer que o nosso compromisso, será de seriedade, de trabalho, em benefício de Medeiros Neto e dessa região. Vim para mudar com aqueles que desejem ter coragem da mudança. Mas não é uma mudança para pior, não. É uma mudança para melhor. E estarei ao lado, nas eleições futuras, de prefeito e vereador, para dar minha contribuição no processo daqui de Medeiros, para mudarmos o gestor e colocarmos, como em Lagedão, uma prefeitura que esteja em consonância com os verdadeiros destinos que devem nutrir e contribuir com a gestão pública. Por isso, Bertão, vou ser hoje um exemplo. Quem diz não é Cajá, é a região. Porque você quebrou o modelo errado, está fazendo o certo. Você envia um parceiro modestamente como eu, para poder fazer o que as suas políticas públicas na área de saúde, na área de educação e infraestrutura, pudessem dar resultado para fazer o seu povo feliz. E é isso que nós precisamos trazer para Medeiros Neto. Trazer o orgulho dos que aqui vivem. A felicidade que eu percebo foi o que eu ouço que deixou de existir. Mas a esperança não morreu. Ela está viva nesse pequeno grupo que aqui está. E no grupo que se formará daqui para frente nessa eleição e daqui a dois anos, Adelos. Pode ter certeza. Nós vamos ganhar a eleição porque eu vim para mudar e a mudança que é pensada e feita por todos, não há resistência a não ser a vitória. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.